Fala aí galera, beleza? Cadê o game na área? Bom galera, é o seguinte, saiu os novos drives pra Intel HD, né, da sexta, sétima e oitava geração. No vídeo passado eu cheguei a trazer a atualização dos drives da segunda, terceira e da quarta geração, e da quinta, né? E agora teve lançamento da sexta, sétima e oitava geração. A galera não sabe, que não viu o vídeo ainda, tem um vídeo que eu fiz o tutorial que saiu o drive pra segunda geração, terceira, quarta e quinta geração. Da Intel HD, já saiu esse tempo, caso você não viu, o link vai estar no card pra você ir. Bom galera, pra atualizar, é muito simples, vou mostrar pra vocês o passo a passo, como vocês vão fazer. Pra vocês saberem se a Intel HD é compatível, é só você saber a geração, você pode pesquisar pelo nome do processador, ou usar alguns programas, uns softwares, pra você olhar aí a sua Intel HD. Você pode juntar o GPU-Z, você pode olhar aqui o modelo da sua Intel HD, no caso minha GTX, né? Você pode usar o AIDA64, pode baixar direto pelo site, ele tem a versão free dele, dá pra você olhar a Intel HD, que é muito fácil, caso você não souber o modelo da sua Intel HD, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês, pra quem sabe é só pular o vídeo, beleza? Monitor, vocês vêm aqui em GPU, vocês vão ver aqui em modelo da sua Intel, vai estar mostrando aqui, entendeu? Quando eu dei GPU, vocês podem baixar direto pelo site, só pesquisar no Google, AIDA64, e direto baixar pelo site. O que eu ia falar, outra coisa, pra você pesquisar se o seu Intel HD é compatível, vocês vêm aqui nessa parte aqui, mais ou menos, aperta o CTRL-F do seu navegador, se for o Opera, vai aparecer aqui, se for outro navegador, vai aparecer em algum canto aí, entendeu? Vocês vão digitar aqui o nome da sua Intel HD, por exemplo, Intel HD, ó, Intel HD Graphics, 610, por exemplo, Olha lá, muita gente tem a 610, olha lá, fala que é da 6, mas tem alguns drives que é compatível com a 5ª geração, alguns, pra algumas Intel HD, a Intel HD é da 520, que é da 5ª, né? Ó, 530, que é da 5ª geração, 510, 500, entendeu? Tá aqui, galera, as mais conhecidas, né, de vocês, 620, 630, tá tudo aqui, ó, as Ultra HD 630, que é dos modelos novos, né? Aí, aqui tá tudo os nomes do processador, é só você pesquisar pelo nome do processador, caso vocês não souber, tem todos os modelos aqui, ó, vocês vão olhando, com o modelo U, com o modelo E, com o modelo P, tudo aqui, ó, só você visitar o CTRL-F aqui, pesquisar pelo nome ou do seu Intel HD, ou do seu processador, então é muito simples, ah, cara, por que esse site? Por que esse site já tá tudo separadinho, é fácil baixar por ele, é descomplicado, é um site da Intel, é muito tranquilo, é, é os drives original, direto do site da, é, é, não é direto do site, mas é o site, é os, os arquivos originais da Intel, confira nesse site, muito tempo que eu uso ele, é muito bom, eu tô recomendo, ó, aqui, o último drive tá aqui, ó, se vocês clicar aqui, o último drive, vai aparecer uma outra página, já vai baixar automaticamente, caso não baixar, vocês cliquem aqui pra baixar, entendeu? Ó, vai lá, vai aparecer aqui, vocês vão baixar e instalar, aí, vai, vai vir um arquivo em raio, você tem que extrair, eu vou baixar que vai demorar pra baixar, apesar que não, vai demorar 3 minutos, mas aí, se você chegou lá, vocês vão extrair o arquivo e baixar, se falar que não é compatível, é porque não é compatível com o seu notebook, então, no meio das dúvidas, baixe e tente instalar, se der um E falando que não é compatível com a versão, é, do, do seu, da sua máquina, você pega e, 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 e deixa quieto, ele vem, ele vem com, com, com a atualização nova do Windows 10, ó, com o update do Windows 10, ele vem com, é, com as performance para o Windows 10, HDR, suporte, né, e alguns jogos aqui, compatibilidade de jogos, lembrando que o drive gráfico, é, muita gente pergunta, o drive gráfico é muito importante, vocês têm que atualizar, entendeu? Pra obter aí, é, melhor desempenho em jogos, aumento de FPS e também compatibilidade em jogos, quando lança um drive novo, a empresa faz um, um, é, um breve, né, tipo assim, uma compatibilidade melhor entre algum jogo novo que lançou, e, etc, etc, então, é muito importante, o drive gráfico é uma coisa que tem que atualizar toda vez que lançar um drive novo, beleza? Curtiu aí, deixa o like, favorito, tá baixando aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá terminando aqui, ó, só pra quem não sabe como é que instala, precisa ter o programa InRai no seu PC, ou o Zip, né, sei lá, outro programa do tipo, vocês vão extrair, ó, aí vão vir aqui e instalar, ó, aqui vem assim, caso você tenha uma Intel HD do fabricante, mas tem certeza que seu modelo tá falando que tá lá no site, eu vou dar uma dica pra vocês, mas é uma dica, é, pra sua conta e risco, beleza? Isso aqui eu vi, eu vi um, um youtuber fazendo, né, pra galera que tem Intel HD do fabricante, e não aceita instalar assim, desse jeito aqui, o que vocês vão fazer? Tem um processo, isso aqui é importante, galera, pra você forçar, pra aceitar a instalação do drive, lembrando que tem que ser, o modelo do seu notebook tem que tá aqui, ó, ou o modelo do seu notebook, ou o modelo do seu Intel HD, por exemplo, você tem um Intel HD aqui, ó, é 610, mas não tá instalando o drive, porque o seu notebook, ou o seu PC, é um exemplo aqui, 610, é, é, é do fabricante, não aceita o drive, tem esse modo que vocês podem fazer, isso vale pra todos os outros modelos, pra outras versões, de outros estruturais que eu cheguei a trazer pra vocês, entendeu? Não é a medida oficial, é a medida, pra você forçar o drive, que eu vi que o cara fez, num vídeo dele, funcionou, entendeu? Pode ser que não funcione, o automax não vem aqui e fala, na casa do meu tela preta, é só, aí você vai ter que restaurar o sistema, etc, etc, entendeu? Vocês vão ver aqui, ó, adaptadores de vídeo, né, em gerenciador de dispositivo, né, painel de contorno, em gerenciador de dispositivo, vão clicar aqui na sua plaga, no caso vai estar sua Intel HD, aqui, vocês vão vir na aba drive, atualizar drive, e vão vir aqui, ó, procurar software de drive no computador, ó, aí no caso, vocês vão tentar, tentar instalar no modo manual, igual tá mostrando aqui, vocês vão lá, na onde vocês extraiu, a pasta dos arquivos, aí tá aqui, ó, cadê? Aqui, ó, guru, né, tá aqui, guru, e vão clicar aqui em avançar, se instalar, beleza, se não instalar, aí vocês vão vir aqui, ó, voltar aqui, ó, e vir aqui, ó, permitir escolher uma lista de drives compatível, né, aí vocês vão vir aqui, com disco, e vão lá, pesquisar, mas que serve pra outros Windows também, o processo é o mesmo, deles Windows 7, Windows 8.1, é a mesma coisa, entendeu? Deixa eu colocar aqui, modo bloco, pra poder ficar maior, aí a gente vamos lá, lá na onde a gente baixou o arquivo, extraiu, né, usuários, aqui meu nome de usuários, download, e aqui, guru, aí aparece esse arquivo aqui, tá vendo, ó, auto-rum, o que vocês vão fazer, ó, clicar aqui, vamos ver, se eu só clicar aqui, não vai dar problema, aí vocês vão forçar, entendeu, clicar aqui, e clicar avançar pra instalar, vai pedir um negócio lá, vocês pegam força e instala, lembrando, tem que ser, o seu modelo, o seu Intel HD, de novo, tem que tá aqui, se não tiver, não vai forçar um drive, tipo, por exemplo, do seu notebook da quarta geração, terceira e segunda geração, forçar o drive, de um drive que não é do seu notebook, vai travar teu PC, você vai ter que formatar, cara, ou vai ter que fazer uma restauração do sistema, tem que ser, da sexta, da sétima, ou da oitava geração, o seu Intel HD, do seu PC, ou do seu notebook, ou o modelo do seu notebook, tem que tá aqui, tá vendo aqui, galera, o Intel, o Intel Core 7, tá, o Intel, entendeu, tem que tá, nessa lista aqui, se tivesse, pra fazer esse processo de forçar, o drive, dá certo, eu vi que o cara mostrou, em três, em três, notebook, não, dois notebook, e um PC, ele mostrando, forçando o drive, que é do fabricante, ele forçou o drive, que é, que é da mesmo modelo dele, entendeu, só que não aceitar, porque o drive do fabricante, ele é bloqueado, pra aceitar a drive, do site da Intel, ele só aceita a drive, do site do fabricante, pra HP, Samsung, Acer, entendeu, só vai aceitar o drive de lá, e geralmente, essas empresas não atualizam, eles não querem nem saber, de atualizar o drive, eles põem o drive lá, de 2015, 2016, e, e não atualiza mais, então isso daí, cara, impacta muito, na performance, entendeu, então fica essa dica, pra vocês, faça o seu conto, em risco, cara, não vem depois, falar que deu, deu B.O., que não, não tem mínima ideia, como que eu vou fazer, pra ajudar vocês a resolver isso, entendeu, então é isso aí, curtiu, deixa o like, favorito vídeo, gostou do trabalho, é inscrito, se inscreva aí, beleza, até o próximo vídeo, e fui. E aí